. Não, não tô não... Na realidade foi uma análise. Foi uma análise de visual né Gil? Você consegue chutar a própria nuca ou agora você não consegue mais? Vai de novo, tá dando chute. Tira essa jaqueta aí. Quero ver alguém, eu desafio você, ó, eu desafio você que tá assistindo esse vídeo, chutar a própria nuca, me marca que eu reposto você no Instagram Eu tô frio, não vai lá Frio, nem alongou nada Sem desmaiar Dá uns passos mais pra trás ali, aí, aí, exatamente aí Renato, sem desmaiar com o pé é sua Não, presta atenção Passa Ai, ai, ai Nossa, você tem algum barulho? Ele bate na outra nuca, mano, ó, ele desacredita o negócio dele Esse é o Tadala Júlio, você, com essa sua rigidez, o Júlio travado Maurício, não adianta, o Tadala, ele não vai quebrar Olha, cara, que legal Não, ele tá ali, ó, bem do pé Nossa, ele é bom nome, né Nossa Senhora É que eu tô bem frio Ganhando nada, né Você tá encerrando o vídeo, Léo? Tô encerrando Não tá encerrando muita porra nenhuma, não Ainda que tem um desafio que eu tenho que fazer pra vocês Pra empatar o negócio Mas você perdeu todos, como é que empata? Eu vou ter que perder dois pra empatar contigo? Não, mas vamo aí, vamo ver o que, ó Vamos ver qual que é o desafio Vamo lá Que cara do nada Qual que é o desafio? Tadala, se tu cair de cabeça eu vou te bater Meu amor de Deus Quase morreu Mas se nem você faz, imagina mais Esforribou um pouquinho, calma Calma, não precisa se machucar, calma, mais devagar Calma aí Calma aí Essa mão vai ter que me alvete Ai, tá calma Ai, tá calma Ai, tá calma Ai, tá calma Pera aí Pera aí Pua, cara Pua, cara Tá bem, tá bem, irmão? Pera aí, levanta a perna assim Pera aí Pera aí Quebrou o pox aí Pera aí Que pariu, cara Esse cara é um doido, velho Desencanasse, cara Pera aí Deixa pra lá Tchau, rapaziada Um beijo, ficar com Deus Até a próxima aí Seca o que é isso aí você sempre quis pular em movimento de veículo assim achando que tá no filme que porra é essa mas cuidado cara você vai te machucar porra machucou maluca que rolar velho aí cortou a mão toda ela sangrando pra caralho é maluco que é ruso porra isso chupa chupa terra com um bagulho de cavalo de terra com certeza e congela mano é menos 50 graus que dá o que é isso aí vai machucar velho vai machucar vai machucar vai machucar se tu se queimar eu fiquei curioso sério vai se machucar aí é faz você não vira esse caminho não cara não vira esse caminho não vira esse caminho ah tranquilo olha lá compra aí você viu já que deu uma corrida lá tranquilo para gastar o negócio do cara que só caro rapaz fecha o olho é que te está imbecil pronto o segredo separado que isso aqui é mais duro que o coco vou mostrar para vocês Não, 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 peraí! Não, Tadala, não Tadala! Por favor, vai machucar! Porra, deixa eu feliz! Espera aí! Vai ficar cagando o mercado aqui! Que isso, velho? Porra, deixa eu fazer isso! Vai perder o projeto! Não vou perder, não! Você já machucou a perna quebrando um tijolo! Não, mano, a gente tem um projeto! Pelo amor de Deus, segura a onda! Segura a tua onda, Tadala, segura a tua onda! Seguro a tua onda! Não é a canela também, olha. Não. Não é a canela não. Não é a canela não, cara! Pera aí, cara! Não, cara! Vai machucar a canela. Que isso, cara? Vai machucar a canela, velho. Mano, olha lá, mano! Tu arrebentou a canela inteira, mano. Cara, tu arrebentou a canela inteira. É cicatriz que arrebentei o quê? É cicatriz aqui, olha! Na duas, olha! Mano, está tudo vermelho inchado, cara! Essa canela inchada. Cicatriz aqui, ó. Deu vários queloides já. Queloides, cicatriz que eu tinha antiga. Caralho, meu irmão. Imagina que ela disse que é o mesmo pau, mano. Eu que só pus isso, eu tenho mais esse cara, mano. Imagina se essa porra se aprende a lutar mesmo de soco na cara. Isso aí é o quê? Ué, Tadão. Pera aí, vai machucar. Pera aí, Tadão. Não, não, não. Relaxa, eu não vou, não vai machucar. Relaxa, relaxa. Não, Tadão, não, não. Relaxa, eu não vá. Não, 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 não. Não vai aí, não. Não, não, não. Não, 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 não. Ei, que... Feito. Feito o que eu cuco agora é porque... Que isso? Estoura essa porra com a testa e come. Na hora que estourar, tu começa a comer. Pera, aquela linha amarela, mano. É, eu... É, eu... Eu desisto, eu desisto. Tchau, rapaziada. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. o vídeo. Você é um homem extraordinário. Olha a diferença de você fazer com uma base firme, de você ficar com a perna toda tremenda aqui. Viu? O que que tá rolando aí, ó? Não, eu tô ensinando pra ir em posição aqui que a base, você sempre tem que tá firme, cara. Você gosta de fazer a terra pesada, não gosta? Gosto. Então, tua base, como é que você coloca quando você faz terra? Firme. Então, isso serve pra qualquer exercício. Mais uma, mais uma. Bora, porra, que você tá pousando ainda, cara. Nem garrafa de água tu tem. Tem que ter a hora de fingir isso. Não, porra, tem que ter a tua água, caralho. Tá bom, tá bom, vamos lá. É o mínimo, né? É que fala um tiro pro pessoal treinando, e eu falei, ah, só ficar mandando aí fazer as coisas, agora sei que você tá lá no lugar aí. Toma aqui pra fazer o trabalho certo, tá? A força que você tem que fazer é com o cotovelo, tá? Você não vai fazer bíceps. Tá bom, beleza. Cabeça apoiada lá, estica o teu braço pra lá. Estica o teu braço pra lá, aí. Não, deixa ele esticado lá. Sim. Isso, bora. Posso? Vai. Puxa. Aqui, ó. Senta e taca. Fica de lado. Não, não, fica de lado. Não, 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 não. Eu vou fazer mais uma vez. Não, cara, não tinha que ter errado. Ó, presta atenção. Você tá sentado tudo torto, caralho. Ó. Deixa o teu braço esticado, apoia. A tua cabeça em cima do teu ombro, tá? Você vai trazer o teu cotovelo pra baixo. Eu fiz como? Você tava tudo torto, cara. Você tava com o braço pra baixo e a cabeça aqui, ó. E o corpo lá pra trás. Então, braço esticado, cabeça em cima do ombro e traz o cotovelo pra baixo. Estica o braço, força no cotovelo. Não vai trazer com bíceps aqui, ó. Cotovelo, ó. Largo, ó. Ó, ó. Entendeu? Unilateral. Vai ser bom, filho. Vamos budgetar. O peso tá muito. Bora. Vinte quilos. Menos que isso daí, só mulher. Bora. Bora, 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 bora. Estica bem esse braço. Pelo amor de Deus, hein. Não vai se esticar. Bate aqui na costa. Ó, ó. Eu falei pra você prestar atenção que eu tava despincado. Não, não. Incessa um pouco. Ó, ao invés de você se apoiar aqui na frente, é óbvio que você tenha uma amplitude aqui que obviamente você vai bater. Coloca o teu corpo pra trás e apoia o teu peito aqui, ó. Mas tava assim, mas assim não vai. Não, você não estava assim. Ó, ó. Tá, vou fazer. Ó, isso daqui, pra trás. Pega aqui embaixo, mano. Aqui? Não, aqui embaixo. Aí. Tá. E la Madonna. Não, não. Não, não. Bebora. você anda com o coco na rua pra treinar? não na rua tinha comprado treinar um pouco eu vou pedir pra você me ajudar a quebrar as melancia e as abolas, no teu canal os coco então eu pedi pra você segurar aqui, eu vou te dar um tapa tá, calma, você que é um cara forte, sente isso aqui, tenta dar uma cotovelada, uma porra, vê se quebra não é um tapa um tapa, então vai, quero ver não, não, segura assim, ó vem daqui, vem daqui calma aí peraí, peraí, peraí caralho, moleque que isso se você não me respeitava, vai ser na sua cara o próximo que isso, mano, tu é muito forte, tá dando esse bagulho essa, mano, eu tô sem acreditar, olha aqui mano, esse bagulho é muito duro, velho mas o que ele fez, velho que isso, tá dando mano, sério, eu fiquei impressionado eu jurei que tu ia bater e não ia dar pra mim na primeira vez mano, esse bagulho não é duro, fala a verdade tá dando ela junto isso, que porra é essa, velho nossa, mano, qual que é tu tem muita força, mano tu é maluco, cara mano, você não é normal, não, velho tu não é normal, não, velho eu sei que não bagulho é duro, olha o barulho e vai com ele luxo, velho, dá teu jeito dá teu jeito cutubelada, cutubelada, cutubelada cutubelada, porra cutubelada, porra cutubelada não, velho, faz não, cuidado aí, cuidado calma, 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 calma na grama na grama, aqui mesmo na grama na grama eu tenho precisão, tá dando a jutsu não, se teu cotubelado escapado, machucado, faz na grama, cara mas não vai escapar faz na grama, porra bora, tadala, bora ver esse é o brabo mesmo bora, esse é o da que isso, cara, tadala jutsu que isso corre, tadala, tu tá muito forte, velho o seu poder de luta aumentou você deu mais um admirador que isso, velho parada é essa, velho corre, tadala pra você, Léo 30 segundos 30 segundos espera aí, tadala é a primeira vez dele na dança ele nunca foi à praia, cara ele tá muito legal ele nunca foi à praia vai bora, vai acabar vai acabar vai acabar bora, moleque porra russo maluco doido bloqueira que isso, mano que isso, velho que dor tijolo tijolo de boa qualidade recomendável seguinte, o tadala falou que consegue comer um limão inteiro com casca e o caralho vamos ver então caralho, moleque tu é muito doido, velho não, não engole joga fora não, ele vai comer ele vai comer joga fora, tadala não, ele vai comer não, não, pô ele falou que comia ele não é o doidão não, ele vai comer